Marabá é uma cidade com cerca de 128 mil veículos Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, hoje mais um episódio de postagens engraçadas Se você não assistiu o último vídeo que foi relacionado a tatuagens Que tá cabuloso Vou deixar o link aqui no cardzinho pra você E no final desse vídeo também E se puderem dar uma olhadinha aí se você ainda tá inscrito no canal Porque o YouTube tá removendo algumas pessoas que estão inscritas nos canais Então dá uma olhada aí, se você já tá inscrito no canal, beleza E se não tiver e quiser fazer parte dessa família, só se inscrever E sem mais delongas, bora pro vídeo Você tentou ler as instruções? Tem japonês mãe Não tem nada em inglês? Não tem nada em inglês, não tem nada em inglês Não tem nada em inglês, não tem nada em inglês Não sei nem se é pra cara isso aqui Capixaba dá tiro no próprio pé para dormir no ar condicionado do hospital Jovem não aguentou o calor dos últimos dias quando termômetros beiraram os 40 graus no Espírito Santo Segundo o hospital, jovem não quer ser incomodado O cara sentindo calor absurdo pensou o seguinte Eu vou dar um tiro no meu próprio pé Aí eu vou parar no hospital No hospital eles vão me atender E vai ter um ar condicionado me gelando Um tiro no pé Pra ficar no ar condicionado Pelo amor... Chevrolet Monza Seis mil reais Só não bateu em navio e avião Foi pintado inteiro Enquanto saiu da fábrica Tem os documentos De identidade, certidão de nascimento Aceito troca Exceto por Fiat 147, Marea e Peugeot Observação Tem ar Os pneus Se não tens interesse Não estraga o negócio dos outros Graças a Deus Já compramos os capacetes Agora só falta a moto Ei, deixa eu te falar Tem como tu me conseguir o teu ventilador Porque o meu eu vendi por 50 reais Que eu tive que comprar duas caixinhas de cerveja No final de semana Porque agora eu tô no quente, mano Traz pra mim aí o teu ventilador O brasileiro tem o poder de dominar o mundo E o cardeiro tá... Tá ruim, tá gastando, né? Aí eu tô vendo esse prendedor Que assim, gente, que diabo Que é isso aqui? Rapaz, quando eu vou olhar aqui O que ele fez? Ih, velho, como é que você vai querer o corte aqui? Vai... Igual esse aqui, viado Aí você só tira um pouquinho em cima E a barba pode ser a mesma mesmo Tira só um pouquinho em cima Você quer desenhar a barba assim, então? Aham, pode ser assim Cabelo? Aham, cabelo Deixar um pouco Dessa altura uma mesmo? É, só não tira muito Beleza, então Obrigado Queria que você relatasse um pouco pra gente Sobre esse problema Que vocês estão vivendo Nesta noite Desde ontem E hoje Continuam enfrentando esse problema De falta de energia Boa noite, jovem Me diz uma coisa Amazonas Energias Cadê a luz? No have to do, my friend Agora eu te pergunto Quem é o CEO? Pode me ver hoje? Tô dentro do avião, bebê Não vai ter como Tô sozinho em casa Jovem abre porta de emergência E pula de avião Se caba pra mim é um tarado mental Pessoal Estou vendendo esse notebook semi novo Notebook muito bom Ela é do meu avô Ele usou isso como escudo na segunda guerra Roda todo tipo de jogo Ele é o Windows 13 Se não entende de notebook Não atrapalha o negócio R$ 800 a vista Vende-se ar-condicionado console R$ 500 Está funcionando todas as funções Só não gela Como não posso ficar sem Comprei outro Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa De todas as funções do ar-condicionado A principal delas É gelar E se ela não gela Ela não funciona todas as funções Exatamente Faixa diamante ameaça a noiva em BH Uma faixa nada convencional Chama a atenção de motoristas e pedestres Que passam pela avenida do contorno No bairro Santa Efigênia Região leste de Belo Horizonte O texto ameaçador tem os seguintes dizeres Ricardo SD Eu vou no seu casamento Assinado A outra Ih, rapaz Gente Eu beijei um feio Sendo que o beijo se encaixou direitinho Chega a ser viciante E agora eu não sei o que fazer Ele manda mensagem Dizendo que tá com saudades E que ele está me beijando Tudo bem Porque você também não é linda Notícia Jovem morre eletrocutado Mexendo no celular no carregador Eu vendo a notícia Vida boa, né? Tô aqui com a minha namorada A Bruna Marquezine Fala oi, amor E aí? Você continua usando o fio dental? Não, porque eu sou evangélica E eu não copo, não Não, o fio do dente Sim, sim, sim E aí, gato Como é que você vai querer o corte, hein? Igual isso aqui Daí você só tira um pouquinho em cima E a barba pode ser a mesma mesmo Tira só um pouquinho em cima Quer desenhar a barba assim, então? Uhum, pode ser assim Cabelo? Uhum, cabelo Deixar um pouco Deixar só o turmal mesmo? É, só não tira muito Beleza, então Calma aí, calma aí Meu Deus Eita, abóbora Não, aqui tem que botar de moio Para a gente poder comer Aí, me queimou Alô, Gabiardo Marquez A privada devia quebrando A descarga Olha aqui agora A gente está ao vivo Através do portal Tucumã Vou vir para cá Para mostrar para você A gente vai falar com o dono A gente chega aqui, olha Vou falar com o dono O dono do famoso Bar do Flamengo Da Avenida Itaúba Chega aqui comigo Esse aqui é o famoso O dono do Bar do Flamengo Aqui da Itaúba Muito famoso Agora É Bar do Flamengo Que está com a camisa do Vasco Como é que funciona isso? Meu coração é Vasco Mas financeiramente Eu sou Flamengo É o melhor do mundo, né? Verdade Mulheres abençoadas, né? São todas desportistas, né? E por aqui É só brinquinho usado, olha É só brinquinho usado aqui E aí, tudo bem? Estão perdendo, né? Ela é muda! Ô Jesus Bora! 20 segundos! Mulher dorme em ônibus Imagem se torna uma batalha de Photoshop Dormiu no ônibus? Flagraram? A internet Não perdoa De novo Música Música Bom galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus